Fala meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comente o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos para o vídeo. O Michael. O Michael é... Eu quero que vocês tentem explicar. A forma como ele jogou no Goiás no campeonato, eu entendia da seguinte maneira. A dificuldade dele no Flamengo é porque o Goiás jogava fechado e jogava no contra-ataque. E ele tinha espaço, a velocidade, a capacidade de drible. O Flamengo tem a posse de bola. O Flamengo joga sufocando o adversário. Ficaria mais difícil. Mas aí depois a gente vem saber que ele estava atravessando uma fase um pouco conturbada, digamos assim, mentalmente, com depressão. E conversando com o Diego, e aliás, ele me deu a honra de fazer, de escrever o prefácio do livro dele, da vida dele. O Diego foi muito importante nessa recuperação do Michel. Ela teria sido mais uma recuperação psicológica do que do futebol. O cara até para comemora igual o Cristiano Ronaldo. Acho que o Renato contribuiu com isso. O jeitão do Renato ser, de prestigiar ele. Ele prestigiu muito. Mudou a cabeça dele. E eu tenho visto quase todos os jogos do Flamengo. Eu tenho uma definição que parece simples, até simplória. Mas que ontem, mesmo com tantos desfalques, o Flamengo conseguiu. O Flamengo gosta de jogar bola. O Flamengo joga a bola. O Michel cai dentro desse estilo. O Flamengo toca a bola, domina a bola, parte para cima. Parece que está jogando uma pelada. Uma pelada organizada. O Michel, quando ele entra... Está dando o gosto de ver o Flamengo jogar. Quando ele entra durante o jogo, numa coisa que eu reparei, não sei se vocês repararam, ele tem que ficar ali na linha esperando para sair o outro, né? Aí, normalmente, o cara te abraça, tudo, e o cara entra no jogo. O cara, ele dá um pique de corrida de 100 metros rasos. Entra voado, é. É porque ele sabe... E dá um pique de corrida de 100 metros rasos, ele fica numa felicidade de poder ter entrado. Mas isso que você falou dele, acho que é bem natural. O Goiás, além de jogar dessa maneira, que era legal para ele, 80% das bolas do Goiás iam para o Michel. Quando ele chega no Flamengo, ele chega num time armado, ele chega para reforçar um time, para ser uma outra opção do time. E vai demorar um pouquinho. E o cara que jogava na posição dele lá era o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, e vai demorar um pouquinho. Acho que antes até do Renato chegar, ele começou a ser titular em algumas partidas. Mas não rendeu tanto como agora. Não, ok. Eu digo... Mas então, mas agora ele nem é muito titular. O que eu acho, assim... Mas ele se enquadra nesse jogo dessa maneira mais solta. O Flamengo está mais solto do que está com Jesus agora. Eu ia chegar nessa que você falou. Acho que a gente ainda tem uma preocupação muito grande em quem é titular e quem é reserva. No momento em que você tem, só num jogo, cinco alterações para fazer. E num campeonato, um monte de mudança para fazer. O Flamengo e o Atlético, quando você começou e está sendo essa grande discussão, né? Flamengo e Atlético, tem ainda o Palmeiras? O Flamengo e o Atlético tem jogadores que talvez tenham esse gosto pela bola, pelo ataque, pelo gol. E isso está fazendo diferença. E essa rodada, o confronto contra o Fortaleza, o do Flamengo contra o Palmeiras, ali você faz... Eles estão, nesse instante, degrau acima. Eu acho que os dois confrontos acabaram mostrando isso. Pelo jeito até de jogar. Mas tem água que vai passar mais da ponte. Tem meio campeonato, é. Mas ontem, a lesão do... E Jacarelo. A lesão do Arrascaeta, que o Júnior citou ontem, foi uma coisa curiosa. Porque ele é um dos grandes jogadores do campeonato, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Mas, de certa forma, ela prejudicou um pouco o Palmeiras na concepção e na leitura do jogo. Porque, quando ele sai, o Flamengo muda um pouquinho a sua postura, passa a marcar um pouquinho mais atrás e dá a bola para o Palmeiras e causa um incômodo para o Palmeiras. Esse time do Palmeiras vai melhor jogando contra o Flamengo do início do jogo, em que ele mais reage. Outro dia eu ouvi uma... E o Palmeiras ficou incomodado em ter a bola e ter que tomar a iniciativa. Eu ouvi um interessante outro dia. E não conseguiu contra um Flamengo muito desfalcado. Isso é que me chamou a atenção. Ouvi um comentário interessante sobre o Palmeiras. O Palmeiras é aquele time que a gente reclama, mas o Palmeiras é o time que... Joga do jeito que o adversário não gosta. Ele deixa o adversário desconfortável. Talvez, a partir de estudo, de como eu vou jogar. Tem uma mudança fundamental como essa? Mudou o Flamengo e o Palmeiras não tem encaixado contra o Flamengo. O que eu acho é que a gente falava muito... Não sei o que o Júnior acha, o Noriega queria que falasse, mas não falou. A gente falava muito. Porque o Flamengo, no Jesus, ele tinha um grande time. Fantástico. Mas não tinha peças de reposição à altura daqueles... Doze, vai. Ou treze, vamos dizer assim. E que o Palmeiras, sim, tinha um elenco onde o técnico podia trabalhar com fartura. Hoje já não dá para falar tanto isso. Quem é que não... O Flamengo começou o jogo ontem, quem não estava jogando? Foi um monte, né? Vamos lá. Vamos tentar ver aqui. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio não estava jogando. Felipe Luiz. Felipe Luiz que estava suspenso. O Diego. Diego. O Gabigol e o Bruno Henrique. Meio time. É meio time. Hoje tem mais, né? E mostrou a força e entraram cinco outros no lugar desses cinco e fizeram mais outras cinco substituições. E quem entra mantém a característica, o astir. O Renato tem um valor nesse aproveitamento do grupo no geral muitíssimo grande. O Renato conhece muito o jogador de futebol. Você pode discutir se o Renato é um cara de esquemas táticos fantásticos, se ele é um cara de sistema de jogo, se ele tem um linguajar técnico apropriado. Mas eu acho que o Renato tem uma característica fundamental para o sucesso que ele tem hoje como treinador, que foi do Grêmio e repete no Flamengo. Ele bate o olho no cara, ele sabe como o cara funciona melhor para o time. Eu acho que isso é fantástico. Fantástico, Renato. O caso do Michael é um desses. Como ele fazia no Grêmio, fazia com todos os jogadores. Fez com o Everton, fez com o Ferreirinha, fez com o Pedro Bosch. Por ter sido um grande jogador, acho que ele identifica qualidades individuais nos jogadores que outros treinadores talvez não vejam. Quanto às vezes no Grêmio... A gente mesmo tem que conviver... Quanto às vezes no Grêmio, perdão, ele teve que substituir grandes jogadores que o Grêmio vendeu e trouxe garotos e botou esse garoto jogando em alto nível. E a impressão é que no papo ele estimula o jogador, ele dá confiança para o jogador. Isso é muito importante. Bom, eu sou suspeito para falar, porque já falei várias vezes, Júnior, e falei com ele presente aqui, que o dia que o Tite sair da seleção, não estou pedindo a sua saída do Tite, fiz questão de dizer isso, se eu pudesse decidir, o meu técnico da seleção seria o Renato. Eu falo isso há mais de um ano. O meu técnico da seleção seria o Renato, sem nenhuma dúvida. Diga lá, Júnior. Não, é só um detalhe em relação. O Renato hoje é um relações humanas excepcional, né? No caso do Michael, foi perguntado a ele, eu acho que na coletiva, ontem pós-jogo, o que é que ele fez? Ele falou nada, eu dei carinho para ele. Eu acho que é esse o grande lance, é a sensibilidade que ele tem no tratamento com os jogadores que às vezes estão precisando exatamente de um carinho. E o caso do Michael, vocês estavam falando a respeito do Michael que ele cresceu. Só que as melhores jogadas e as grandes jogadas que ele fez nos últimos tempos, inclusive com gols, são todas elas muito parecidas com aquilo que ele fazia no Goiás, que é recebendo a bola do mano a mano, partindo para cima, usando o drible e sua velocidade. Ontem ele fez um gol de cabeça que eu fiquei boquiaberto porque não imaginava que ele pudesse. Primeiro tem aquela impulsão, tudo bem que soltou sozinho, mas o estilo, né? A cabeçada perfeita, na diagonal, no chão, porque se ela fosse mais ou menos, o Everton teria defendido a bola. E acho que o Renato tem uma parcela muito grande, não só com ele. A gente pode falar dos três zagueiros, do Bruno Vianna, o Gustavo Henrique e do Léo Pereira, que estavam completamente desacreditados, a galera batendo demais em cima deles. Onde os caras fizeram, o Bruno Vianna e o Gustavo Henrique, fizeram uma partida quase que perfeita todo o tempo. E isso naturalmente ajuda o treinador, né? Acho que os resultados estão aí para demonstrar exatamente isso. E o Flamengo continua investindo. Trouxe o Andréas, trouxe o Kennedy e agora fechou o negócio trazendo um jogador de currículo muito grande, jogador de Chelsea, de Arsenal, de PSG, de seleção brasileira, de campeão de Copa das Confederações. Entrou naquele bolo, no atropelo do jogo com a Alemanha, o Davi Luiz, que deve ser muito importante. Ou seja, está trazendo jogadores importantes, está se fortalecendo ainda mais. É, são aquelas contratações, né, Galvão, que além da qualidade do Davi Luiz, o próprio Andréas deixou uma impressão muito boa. Não falo somente do jogo de ontem, ele é um jogador que compete muito, né? Mas quem tem assistido aos treinos tem dito que ele tem tido um desempenho muito grande. O Davi é um jogador de outro nível, né? O Davi Luiz é realmente um jogador, não somente pela bola. Talvez, Galvão, a gente volte a ver um gol de falta no Flamengo, né? Porque o Davi Luiz é um excelente batedor de falta, de curta e média distância, né? Coisa que faz tempo que a gente não vê. Além da questão da liderança, né? Esse é um jogador que vai... Ainda tem outra, né, Júnior? Vai que ele não vai nem jogar de zagueiro. Porque boa parte da carreira, no Chelsea, por exemplo, muitas vezes, durante um bom tempo, eles jogaram de primeiro volante. Eles jogavam à frente dos dois zagueiros. A concorrência com o Arão é meio complicada, viu? Porque o Arão... Não, não, eu digo caso o Arão... O Arão suspenso, o Arão machucado. Ah, não, não. Lógico, lógico, não tem dúvida disso. Ele pode atuar no meio... Já faz um tempinho que o Flamengo não erra em contratações. Tem buscado cirurgicamente os jogadores certos, que chegam, encaixam. Por isso que eu acredito... Tá bom. O que, o que, o que, assim, é verdade. Acho que o Renato tem um negócio que, assim, quantas vezes você já ouviu, pô, treinador tal, não consegue trabalhar com jogador famoso? O Renato consegue. Com jogador famoso, com jogador grande, com jogador pesado. Ele consegue. Ele tem aquela... Ele fala que ele é melhor que os caras. Aquela cara de pau, disse pro Gabigol, você tá bem, mas ainda não tá nível de eu te mostrar os meus VTs, os meus gols. Exatamente. Agora sim. A gente conhece há muitos anos, né, Júlio? E ele continua a melhor pessoa, cara. Ele vai jogar o futebol aí na praia, ele vai tomar a cerveja dele e tá trabalhando, cara. Negócio de contratação, por exemplo, quando o Flamengo perdeu o Mari e contratou o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, o Flamengo contratou os dois melhores zagueiros daquele ano. Um no Santos e o outro no Atlético. Eles demoraram pra jogar. O Júnior demoraram. O Léo Pereira nem jogando estava. Nem jogando estava. E o Gustavo foi criticado, fez gol contra e tal. As contratações são boas, assim, no nome. O Andrés Pereira, o jogador... Pô, o cara tava até o outro dia no futebol inglês, assim, sendo importante. O Flamengo erra pouco em contratação porque ele mantém a estrutura. Exato. Se ele desmontar o time... Exato. Porque se a gente pegar o time do Jesus, ele tá quase todo lá. Exato. Porque, teoricamente, o Andrés Pereira não precisa chegar pra ser titular. Saiu o Rafinha, saiu o Gerson e saiu o Pablo Maria. O Pablo Maria, por mal, o time do Jesus foi buscar certo. Não, ali eles foram certeiros, mas de lá pra cá, a manutenção da estrutura é a chave. Claro, claro. Uma peça entra aqui, entra no jogo, entra de vez em quando. Arão, Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel e Everton Ribeiro estão lá. Há três anos, pô. Sabe o que parece? Os caras vão felizes pro jogo. Me passa a ser... Tem uma expectativa. Imaginando como é o ambiente do Flamengo, o vestiário, o treinamento... E com vontade de jogar bola. Quando é o jogo? Vamos pro jogo. Sabe aquela coisa, né? Não é todo time que você imagina que exista isso. O Atlético passa um pouco disso também. Você acha que eles não aprenderam a sofrer ainda? Porque eles praticamente não sofrem, nem isso. Nessa temporada, né? Eu acho que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado com todos os méritos, mas muito mais no erro do Inter, né? Porque não foi um grande Flamengo do ano passado. Pouco importa o erro do Inter. O Flamengo fez antes a parte dele. Só que esse ano é uma coisa... Não sei se tem uma vibe ali, cara, que você percebe também no Atlético. Os caras devem... Quando é o próximo jogo? O cara vai pro vestiário. Vamos logo, vamos jogar. Outros times não tem isso. O jogo é um fardo. O jogo é um peso. Não é uma coisa... Os caras do Flamengo, do Atlético... É gostoso de ver. Tanto o Flamengo quanto o Atlético. Gostoso de ver. E o Flamengo que o Júnior jogou... O Júnior pediu a palavra. É a mesma coisa. Eu acho que o Júnior deve ter vivido isso, né? De pô, vamos pro jogo. Quando tem jogo? Esse Deus me deu de presente pra eu narrar. Esse Deus me deu de presente pra eu narrar. Imagina que o Júnior... Não podia ter uma outra chegada na Globo. Eu cheguei na Globo em setembro. Primeiro jogo que eu fiz foi... Não era a semifinal, porque era a Globo, mas como se fosse uma semifinal. O Flamengo contra o Jorge Wilstermann. Depois já fiz o Flamengo contra o Cobrelo, o primeiro jogo. O grande Luciano do Vale, que foi fazer o segundo, aí fez o jogo na sequência do Uruguai. E imediatamente eu fui pro Japão pra fazer o chocolate 3x0 em cima do Lívia. Podia começar melhor. Isso é um presente que Deus deu àquele time. Porque aquele time dava... Era... O Lozete, você não viu. Aquele time era uma felicidade. É ao vivo. Você não viu. Aquele time era... Acho que nem Noriega viu. Eu vi, pô. Claro que vi. Você tá com quantos anos? 54. Essas coisas não se perguntam, pô. 54. Ah, então com 14 anos você viu. Então com 14... Viu, mas não tem. Com 14 anos você viu. Em dezembro agora... Cara, Júnior, você realizou na sua cabeça já que em dezembro agora vai fazer 40 anos, cara? Claro. Pô, você tem dúvida disso? O maior título da história do clube, né? E a gente esteve participando. Eu acho que o Norie tocou num ponto que é aquele... Não é nem o prazer de ir jogar, Norie. É o prazer de você ir treinar, né? De você estar junto, né? Eu acho que essa é uma das coisas que o Renato conseguiu nesse breve tempo que ele tá ali, que é uma leveza, entendeu? Dentro do ambiente. Agora tem outra coisa, viu, Kleber? Quem vier, talvez o Davi Luiz venha pra ser titular. Mas todas as outras contratações, os caras estão sabendo que ele vai vir pelo menos do meio pra frente, né? Do meio pra frente vai ficar no banco, não tem jeito. Vai ser alternativa mesmo, né? Porque o cara sabe que o Arão, Everton Ribeiro, Diego, Bruno Henrique, Gabriel, esses caras vão ser titular, não tem jeito. Mas se o cara chega e já começa a demonstrar uma capacidade grande de incomodar esses titulares absolutos, é um ganho muito grande pro treinador. Vamos colocar imagens da vitória do Atlético em cima do Fortaleza. Fale, fale, fale. Uma coisa que o Júnior falou de passagem, eu acho que é fundamental pra este jogo. Com todas as críticas que foram feitas, acho que até pertinente só o Abel. O Abel, na entrevista depois do jogo, do gol de empate. O futebol... Quem reclamou de alguma coisa ontem? Não, reclamou que eu quero dizer. Não, não de reclamou de... Não, não, porque ele lá me... Ele reclamou de alguma coisa todo dia. Mas ele tava na boa, ele tava assim, ponderado, porque assim, você já imaginou, você tá jogando contra o Flamengo, você começa a ver o jogo, mete um a zero, um golaço do cara. Os caras dão a saída, cruzam a bola e faz o gol. Pô, isso no futebol dá uma derrubada gigante, não dá? Não sei, podia ser 4x1, 5x1, mas aquilo é... Você falou de água debaixo da ponte, e aí você pega aquela água e dá um banho de água fria, um balde de água fria. Galvão, eu queria falar do Atlético. Vem, Galvão, esse confronto de estilos tem dado uma vantagem muito grande pro Flamengo. Ué, mas você fez um jogo no começo do ano que foi parelho. Foi. Muito grande. Super parelho. Foi um jogaço. Não foi? A decisão da Supercopa, um jogaço, e na decisão dos pênaltis, o Palmeiras teve o título na mão. Na mão. Tinha dois pênaltis pra fazer um e não fez. O mesmo parelho do ano. E acabou não fazendo. Eu queria falar do Atlético. E ele tinha o desejo do Mister, do Jesus, de levá-lo pro Benfica, de volta, onde ele foi um grande ídolo, antes de ir pro Chelsea. E ouvi dizer que em condições financeiras parecidas. Talvez do Benfica um pouquinho mais dinheiro, ele fez uma opção e vir pro Flamengo. Então, sempre foi um cara corajoso. Não é o melhor zagueiro do mundo. Não é bom demais. Nem o melhor meio campo, mas ele tem um estilo de jogo que vai... Tem tudo pra dar certo no Flamengo. É um jogador que tem um entusiasmo. Ele deixa tudo em campo. Ele se dá o máximo, ele se doa, tem espírito, tem identidade com o torcedor. Acho que time popular como o Flamengo tem tudo pra dar certo. Quando o Escolares convocou, eu fiquei, pô, Davi Luiz. Aí eu falei, pô, esse cara é bom, hein? Aí teve a Copa do Mundo. Não foi bem na Copa do Mundo. Mas, peraí, um ano antes da Copa das Confederações, ele foi maravilhosamente bem. Muito bem. Quando o Escolares levou, eu falei, pô, Davi Luiz. Eu falei, pô, o Escolares achou um zagueirão. Na Copa não foi bem, de fato. É que o 7 a 1 destruiu tudo. Aí eu pergunto a você, quem foi bem na Copa? É, não, é que naquele jogo, especialmente, eu acho que ele não foi nada bem, né? Ele tinha feito um gol de falta contra a Colômbia. É. Quartas de final. E de lá pra cá? Castilhão, lotado. A seleção não foi bem na Copa, ponto. De lá pra cá, ele passou a ser um jogador importante de quando jogou. Isso que o Marco Antônio falou, não sei se o Júnior, se você... Esse time que joga muito à frente, ele é rápido, ele é veloz. E isso é bom pro Flamengo. E o Bordão falou, ele tem cara de Flamengo. É, espírito. O espírito que ele joga. Eu olhei aquela imagem dele na entrevista, parecia o Nunes. Eu falei pro Kleber aqui. Não tava com aquele cabelão, assim, olhei rápido. E joga com chuteira diferente da do Arão, não vai quebrar a gente. O Nunes na época que jogava com o Léo. No auge dele na seleção. Eu fui a Londres, fazer um na estrada com ele. Fiquei dois dias com ele lá. Além de ser um cara de ótima conversa. Cabeça no lugar. Saber o que quer. O Lozé deve ter conversado com ele várias vezes. Bastante. Passei dois dias com ele em Londres. Na casa dele, na rua, almoçando, jantando. É daqueles caras que você percebe que tem personalidade, tem confiança, tem cultura. Saca o que é, Galvão. Aquela de Granja Comari. Uma vez nós estávamos fazendo um programa lá. Ele foi um dos poucos jogadores que saíram do meio pra ir na torcida, pra conversar com a torcida. Ele tem uma empatia legal. Ele tem, sim. Agora, dentro de campo, eu acho, ele pode ter aprendido, como parece que aprendeu, a se expor um pouco menos em algumas situações do jogo. Minha gente, estamos falando aqui do Flamengo, que vive uma grande fase, o trabalho do Renato, que é maravilhoso. E a partir de hoje, Renato Gaúcho tem este rapaz aí que foi apresentado, que depois de 14 anos na Europa, está de volta ao futebol brasileiro e agora é jogador do Flamengo. Davi Luiz foi apresentado. É com imenso prazer e com, sem dúvida nenhuma, tocando o meu coração, que hoje eu falo, sou jogador do Flamengo. Primeiro, agradecer ao presidente, ao Marcos, ao Bruno. E a todas as pessoas que fizeram parte de eu estar vivendo hoje este sonho. A gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente não decide nada sozinho, porque o que tem mais importante na vida são as pessoas. A gente vive um com os outros, a gente não consegue estar feliz sozinho. Então, foram muitas as pessoas que me influenciaram, que me ajudaram, que me guiaram e que me mostraram o tão grande que seria viver este novo desafio na minha vida. Muito bem, ele é muito carismático, ele é uma grande figura do futebol e a torcida do Flamengo está, não poderia ser diferente, empolgada com a chegada dele. Agora, Calçade, você que acompanha muitos anos aí de perto o futebol europeu, transmissões aqui na ESPN e tal, e também os meus amigos que estão comigo no programa. Calçade, o que ele pode acrescentar a esse time do Flamengo com as qualidades técnicas e também na parte tática? O que ele acrescenta ao time que nós estamos vendo aí dirigido pelo Renato Gaújo? Bom, primeiro ponto, eu acho que o Flamengo, o que o Renato precisa colocar na cabeça do Davi Luiz é o seguinte, para explorar o máximo. Todos os jogadores têm que tirar o máximo para o que ele pode oferecer para a equipe. Eu só vejo dessa forma. O máximo não pode ser só para o jogador, tem que ser o máximo para o time, porque aí você vai conseguir premiar todos. O Renato precisa identificar as necessidades do Flamengo e mostrar isso ao Davi Luiz como defensor, como defensor. Ele é um defensor acima de tudo e não um atacante. Esse é um ponto. O segundo é, com bola, todos são atacantes com bola. A partir do momento que você recupera a bola, o bom passe de um zagueiro que rompe a primeira marcação ali, que pega um jogador. Por exemplo, vamos imaginar que o Davi Luiz consiga acessar o Arrascaeta. Recuperou a bola, ele consegue colocar a bola no pezinho do Arrascaeta. Arrascaeta vai estar mais perto do gol do que os outros companheiros. Então, é isso que precisa do Davi Luiz. Que é, esse jogador que ao recuperar a bola, tenha discernimento e uma ação rápida para colocar o Flamengo um passo adiante, rapidamente. Então, pode acessar a Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, mas é tirar isso dele. Não é um zagueiro que precisa ficar dando rodopio para encontrar o lateral para passar a bola para trás. Não, isso não precisa. Ele é um zagueiro que pode levar a bola para frente. Ele enxerga isso. Ao lado de um outro zagueiro que, finalmente liberado, em breve voltará a ser titular, que é o Rodrigo Caio. Então, você imagina ter uma dupla dessa nos dois momentos. No momento que você tem a bola e no momento que você não tem a bola. Não existe jogador que só atue num momento. Ah, o goleiro. O goleiro é muito bom com a bola nos pés, mas quando vai no gol ele toma todos os gols. Não serve. Ah, ele debaixo do gol fenômeno, mas quando cai no pé dele ele não consegue dar um passe de dois metros. Bom, já tem problemas. Então, é atingir o equilíbrio e tirar isso desse jogador que tem uma experiência internacional absurda e que no nosso nível aqui pode oferecer ainda muito mais. Então, é uma belíssima contratação do Flamengo. Eu vejo que o ponto inicial é esse. Segurar o Davi Luiz, não permitir que ele deixe espaços e que ele não é o atacante do time, mas que ele pode contribuir a partir da posição dele recuperando a bola. Pois é, o Zinho, teve uma... Pois não, fala, Pascoal, diga, Pascoalzinho. Eu acho que muda tudo em termos de zaga no Flamengo, com todo respeito. Muda tudo, muda tudo. Ele é um zagueiro que pode dar ao Flamengo... Ele, primeiro, ele vai comandar a zaga do Flamengo. Ele é um comandante de zaga. Segundo, ele tem personalidade para ser esse jogador do Flamengo. Terceiro, ele tem ótimo passe para a saída de bola, que é o que o Flamengo procura. Uma saída de bola qualificada. Quarto ponto, ele bate falta de média distância muito bem. Muito bem. Ele pode entregar muitos fatores, desde a liderança até a qualidade técnica. Ele é um baita zagueiro, na minha avaliação. E tudo isso agregado, ele pode significar uma grande diferença para a zaga do Flamengo. Um zagueiro que o Flamengo não tem. Uma postura que o Flamengo não tem. Não tem desde o Pablo Mari, que era esse jogador. Mas o Pablo Mari não batia falta de média distância, de distância mais curta. Ele não tinha essa... Ele tinha uma grande qualidade na saída de bola e era um comandante da zaga. É isso que o Flamengo vai recuperar. Um comandante da zaga, uma saída de bola sensacional, um passe maravilhoso, e uma chegada ofensiva e até, quem sabe, batendo uma falta. Eu acho que tudo isso agregado mostra o que é o Davi Luiz. Sem dúvida. E eu fico muito curioso para ver dois jogadores, como o Calçade bem falou, que vão jogar ali lado a lado. Davi Luiz e Felipe Luiz. São dois jogadores com uma larga experiência europeia, que aprenderam muito por lá e que têm uma inteligência de jogo, uma visão... Tem um goleiro também, o Isla, que jogaram na Europa. Exato. Então, esses dois ali, aí muita gente pensa, eles são com uma idade mais avançada e tal, pode ser um lado a ser explorado, é fato. Porém, os dois têm uma leitura e uma capacidade de jogo e estarão ali lado a lado. Vai ser muito interessante. Agorazinho, impressionante a recepção dele. Ele destacou que antes de vir, a rede social dele foi invadida pela torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo está encantada por ele aqui nas redes sociais. Mas ele falou uma coisa que chamou atenção. Ele disse o seguinte, eu tinha a possibilidade de ter uma vida muito mais tranquila. Apareceram propostas que eu não teria muita cobrança e estaria muito bem. Mas eu resolvi aceitar esse desafio. E ele tem noção do tamanho do desafio e resolveu encarar, Zinho. É o maior desafio da carreira dele para mim, porque foi falado tudo muito bem pelos companheiros. Eu assino embaixo, jogadoraço, muito bom jogador, experiência, currículo, títulos. O futebol brasileiro é diferente, ele é um cara diferente. Por isso, esse entusiasmo da torcida, de todos nós, mais um grande jogador que retorna. É muito bom para o nosso futebol, que bom. Você vê que o Diego Costa chegou agora lá no Atlético. O Hulk já está há algum tempinho, mas veio também. O retorno do Dudu. O Douglas Costa lá no Grêmio. Que pena que está se machucando muito, mas é um baita de um jogador. Enfim, a gente vai esperar vários que retornaram. Isso é bom para o nosso futebol. Acho que o Davi Luiz tem tudo para entrar nesse time e conseguir manter o nível do time. Ele vem para um time arrumado, né, gente? Ele vem para um time montado. Ele vem para o melhor time do futebol brasileiro. E que tinha sérias críticas para o sistema defensivo. Aí vai o ponto que o Calçade falou. Ele tem que ser zagueiro. O Flamengo, do meio para frente, é brilhante. O Flamengo, do meio para frente, é encantador. O Flamengo, do meio para frente, tem um narrador, o presidente, tem um narrador que fala que é um malvadão. O malvadão. Conhece ele, né? Então, o Flamengo, há pouco tempo, até, vamos dizer assim, o Renato, o Renato, com o trabalho dele, com a competência do Renato, melhorou essa imagem do sistema defensivo do Flamengo. Mas há pouco tempo, quando sofre um gol, quando tem algum probleminha, vem chuva de crítica na zaga. E, principalmente, porque o cracaço de bola, o Rodrigo Caio, está fora há muito tempo. Eu não lembro o último jogo do Rodrigo Caio. Vocês, né, são muito melhores do que eu nesse sentido aí, de lembrar. 25 de julho, Zinho, Zinho, 25 de julho, 25 de julho contra o São Paulo. Muito tempo, muito tempo, é um jogador de seleção, estava na seleção, e com contusão não voltou para a seleção, o Rodrigo Caio. Então, o Davi Luiz chega com esse desafio, porque a gente não sabe qual vai ser a sequência de jogo do Rodrigo Caio. Ele se torna mais líder ainda nesse sistema defensivo. Então, ele zagueiro, zagueiro, vai ser bom para ele limpar. Ou não é nem limpar a palavra, porque ficou marcada essa coisa do 7x1 da Alemanha. Não gosto nem de rotular para um jogador. O sistema não funcionou naquele jogo. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.